Um cara por representar muita coisa para mim também, ser um amigo particular, o Danilo também é um cara que eu me espelho muito. Além de ser um grande jogador, uma pessoa exemplar, um cara que eu conheço há anos. Neguinho saiu de São Miguel do Oeste para jogar lá em Blumenau, menores. Primeiro em Chapecó, depois em Blumenau, foi para o Corinthians e não sei o que. Magnus, depois foi para o Pata e buscou o espaço dele, está aí sendo considerado um dos melhores da liga. O Pata, eu falo que o que aconteceu ano passado foi muito diferente, assim. Porque além de a gente se dar bem dentro de quadro, de todo mundo se respeitar, a gente se dava muito bem fora. Os atletas, quantas esposas, quantas cidades, todo mundo acolheu. Cara, foi boa, foi vitoriosa, é uma experiência jogar do lado de grandes jogadores, como foi minha passagem em Sorocaba na época. Jogar do lado do craque Falcão também, acabamos conquistando o Mundial também. Vamos colocar assim, o Magnus tem um planejamento a longo prazo, de estrutura, de condição. Então, planejamento e uma gestão um pouco mais profissional do que é o Futsal. O Magnus, por estar mais tempo na estrada do Futsal, é uma equipe super vitoriosa também. Um investidor muito grande, torcedores fanáticos como tem o Pato Branco. O Pato que carrega o Pato é a cidade, né? É a cidade que carrega o Pato, porque... Hoje a minha identidade é aqui em Pato Branco, né? Eu já faço três temporadas aqui. Os patrocinadores são daqui, são amigos da diretoria, do presidente. Todo ano a nossa torcida, ela vem se renovando, vem trazendo coisas novas. É um atrativo pro evento. Eu, eu. Habilidoso sou eu. Ele. Danilo. De direita é ele, de esquerda é eu. Ele, quase mais. Eu. Sou mais novinho, né? Tem que ser mais rápido. Danilo. Ele faz muita falta, então eu marco melhor. Ih. Vixe, Maria. Essa pegou, hein? Meia-meia. 50 e 50. Eu acho que esse ano ele tá sendo mais decisivo. Pato. Aí, a briga é boa, hein? Aí, a briga é boa. Hoje o neguinho tá casado, então o melhor na noite é o Danilo. É, ó, isso daí dá empate. Isso daí não tem quem ganha, isso daí. Caralho. E aí, tio? Bom. Resenha, a resenha nós temos um monte, cara. Tem história, hein? Tem história, tem história pra fazer um livro, mano. Verdade. Que dá pra contar, né, mano? Que agora mudou o bagulho, pelo amor de Deus, hein? Música E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.